Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 16 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. Quais frutos a palavra está gerando em mim? Na vida do cristão não há dúvida. De nós saem bons frutos? Então somos bons e estamos vivendo bem a palavra. De nós não sai fruto nenhum? Então a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Hoje podemos nos examinar com sinceridade. Vamos prestar atenção em especial ao fruto que sai da nossa boca, porque ela fala do que o coração está cheio. Se da nossa boca sai gíria e palavrão, então não há fruto nenhum em nós. Pelo contrário, se da nossa boca sai oração, encorajamento, promoção dos irmãos, então significa que o amor de Deus está crescendo em nós. Observe hoje os seus frutos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe em figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem, se parece, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína desta casa. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Irmãos, hoje a palavra é riquíssima de provocações, e nos impulsiona a refletir com profundidade. O que está de verdade dentro do meu coração? O meu coração é uma nascente. Como é a água que sai dele? A boca fala do que o coração está cheio. Portanto, o que sai da minha boca? Vamos pensar um pouco. Vocês lembram o que diz São Paulo? De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e de fazer bem aos ouvintes. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados, por um sinal, para o dia da redenção. Desapareça do meio de vós Vamos nos perguntar Da nossa boca sai coisa boa ou besteira? Tenha presente que toda besteira é mal e leva ao mal. São Mateus completa esse trecho em paralelo, terminando com esta frase de Jesus. Eu vos digo, de toda palavra inútil que se proferir, há de se prestar conta no dia do juízo. De toda palavra inútil que o homem proferir, se deve prestar conta no dia do julgamento. Por causa de tuas palavras serás considerado justo e por causa das tuas palavras serás condenado. Como é forte isso que Jesus fala? Vamos parar um minuto e nos perguntar Da minha boca sai coisa boa, encorajamento, apreciação do irmão, louvores, ou sai gíria, gozação, até palavrões? Vamos refletir um minuto. Amém. 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 palavras são muito importantes. Pela palavra, o mundo foi criado. Até os cientistas estão dizendo que o universo teve origem do som. Seguramente bem sabemos qual efeito tem uma palavra ruim no coração do nosso irmão. A palavra mata mais do que a espada. Ela é um reflexo da nossa alma interior. Para entender o que uma palavra pode criar numa pessoa que a recebe ou na natureza, observe o experimento desse famoso cientista que falava com a natureza. Dr. Emoto conduziu outro experimento interessante. Ele colocou arroz em três potes de vidro e os cobriu com água. Então todos os dias por um mês ele dizia obrigado para um pote. Você é um idiota para o segundo. E o terceiro ele ignorava completamente. Após um mês, o arroz que recebia obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O arroz no segundo pote se tornou escuro. E o arroz que foi ignorado começou a mofar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição, especialmente sobre como tratamos as crianças. Precisamos cuidar delas, dando-lhes atenção e conversar com elas. A indiferença é a que faz o maior estrago. Jesus sabe muito bem o efeito da palavra que traz o nosso coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas mais do mau tesouro do seu coração, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Sem dúvida, este é um bom teste para saber como estamos caminhando. É só olhar com sinceridade o que sai da nossa boca. Jesus compara a palavra boa a um alicerce na rocha. Amar a Deus não é falar Senhor, Senhor, da boca para fora, mas praticar as palavras do Senhor. A uma palavra criadora, a de Jesus, deve corresponder a uma palavra vivida, praticada. Nada fora disso poderá trazer fruto. Portanto, irmãos, vamos hoje prestar atenção a duas coisas. Se deixo espaço a boa semente, que é a palavra de Jesus, ela frutificará. Mas, se coloco para dentro qualquer coisa, qualquer funk ou música do mundão, então já sei o que vai nascer dentro do meu coração. A luz de tudo isso, vamos ler novamente a palavra de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe em figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína desta casa. Vamos parar um pouco para anotar as frases e as palavras que mais tocam o nosso coração e que desejamos viver hoje. A torrente deu contra o nosso coração e que mais tocam o nosso coração e que mais tocam o nosso coração. A torrente deu contra o nosso coração e que mais tocam o nosso coração e que mais tocam o nosso coração e que mais tocam o nosso coração. Estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a vigiar na nossa fala e a escolher o que fazer entrar no nosso coração. A torrente deu contra o nosso coração e que mais tocam o nosso coração e que mais tocam o nosso coração. A torrente deu contra o nosso coração e que mais tocam o nosso coração e que mais tocam o nosso coração. Vamos dar mais um minuto para pensar em como colocar em prática a palavra de Deus e este propósito que escolhemos. A torrente deu contra o nosso coração e que mais tocam o nosso coração. A torrente deu contra o nosso coração e que mais tocam o nosso coração. O homem bom tira coisas boas do nosso coração e que mais tocam o nosso coração. Palavra que gera frutos. Paz e alegria a todos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Paz e alegria a todos. Muitas palavras têm poder de construir ou destruir, de curar e magoar, de ferir e acalmar. Concebidas no nosso coração, serão bênçãos ou somente maldição, valerá o que está dentro do coração. Se somos maus ou bons, palavras de bênção, de louvor, para agradecer e abençoar. Recolhe, Senhor, do meu coração, palavras de bênção. Palavras de bênção. As palavras têm poder de construir ou destruir. De curar e magoar, de ferir e acalmar. Concebidas no nosso coração, serão bênçãos ou somente maldição. Valerá o que está dentro do coração. Se somos maus ou bons, palavras de bênção. 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 Obrigado.